Meu nome é Zezê eu estou aqui no sentido para a gente que TC meu nome é Zezê mas o engenheiros Embora eu meparava o engenheiro eu estou aqui em casa que eu nãoono mas já porque 问题 não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuscus Cuscus Vizinho O que é isso? É isso Mário, eu estou chamando para nós Parabéns 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 Não estou saindo tudo na ponta Não estou cantando Não estou cantando Não estou cantando Não estou cantando A gente está mais emocionada